E aí, que educação temos? Que educação queremos? É ele que vai falar agora. Hoje eu sou professor, mas eu já estive sendo estudante como vocês são hoje. E ainda sou estudante, porque estudar na verdade é um processo que nunca acaba. Mas eu acho que vocês tenham consciência de aproveitar esse momento que vocês têm, porque ele é valoroso. Eu hoje estou dando aula num cursinho pré-vestibular para pessoas que terminaram o segundo grau. E às vezes a gente não aproveita aquele momento presente para tentá-lo reaproveitar depois. Então, assim, tenha um olhar voltado para o presente. Isso é importante. Pense que é agora. Você está na escola, você está estudando. Você é responsável pela sua transformação. Nós temos todos esses problemas na educação. Às vezes não dá tempo do professor passar tudo. Então, o ensino já não é mais do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas vocês têm que pensar também que hoje o aluno tem que ser um aluno pesquisador. Você tem que transcender o espaço da sala de aula. Porque senão as coisas ficarão... Você vai ser cobrado depois por um conteúdo que, independente de ter sido te dado ou não, você vai ter que responder por ele. Então, é só isso que eu queria dizer para vocês. Falta de investimento é um dos fatores, mas também o interesse de alunos. Porque, como ele falou, o tempo em que a gente está aqui é um tempo precioso. Realmente é um tempo precioso. Porque a gente tem que ter todo aquele convívio que a gente tem entre a gente aqui. E a gente tem que conservar, ter o mínimo de prazer para a gente estudar, ter uma educação, para a gente ter uma educação excelente. Porque o Brasil, ele tem chance de ter, sim, uma educação excelente. Que educação queremos? Queremos uma educação... Queremos uma educação... Gente, calma aí, está fugindo as palavras. Pessoal, quem gostaria de contribuir? Que educação queremos? Que educação queremos? A gente falou na educação que temos, né? E como contribuir com a educação que temos, melhorar essa educação? Agora, a gente propõe aqui uma discussão sobre que educação queremos. Uma educação ideal, assim, seria uma educação em que envolvesse uma nova metodologia dos professores. Porque, muitas vezes, uma das coisas que faz os alunos não gostarem da matéria é simplesmente aquela monotomia de sempre estar explicando a aula do mesmo jeito. O medo, às vezes, que os alunos têm determinadas matérias como matemática, física, química. Então, assim, se os professores, eles, assim, conseguissem passar para a gente de uma forma mais interessante, mais dinâmica, de modo que eles conseguissem passar para a gente e mostrar para a gente o que tem de legal naquelas disciplinas, talvez a gente passasse a gostar mais e tivéssemos até um desempenho melhor nas disciplinas. Eu gostei muito de sua contribuição. Obrigada. Quando ele fala, o professor falta estimular o aluno em sala de aula. Ele quis dizer, eu entendi, assim, que está faltando o professor conhecer o mundo do aluno, gente. É pensamento freiriano. Não dá para você chegar na sala de aula, né, sem conhecer a vivência daquelas pessoas, daquela comunidade, sem buscar, né, trazer como aluno a sua parte social, ele contribuindo em sala de aula. Quantos professores de vocês aqui fazem círculos igual a esse em sala de aula? Assim, a forma em que a sala de aula é exposta para vocês já é uma forma de liberdade. Se vocês chegarem assim em círculo, olhando um para o outro, com certeza vocês vão chegar em qualquer lugar e falar, porque vocês já vão estar tendo experiência de debate, não é verdade? E olha, quem muito debate em sala, em qualquer lugar ele fala.